Minguada não vai, é o que você comprou, as americanas vão, a gente é rústico, o resto, essa muda, aquela lá, você pode esquecer, não sai disso. Quanto tempo já tá no chão? Tem uns três anos? Não, deve ter um ano e meio, dois completos, então não sai do lugar, e não vai sair mesmo, nunca mais. Agora esse limãozinho, não, não sei, tem que comprar. Por que que dá essa folha tão empurrada? Por que? Porque você não trata, você não trata, falta de calda bordalha, de churume, formiga, lógico, você não trata, fica assim. Mas a formiga tá atrás do pulgão, ela é o pulgão que, tá atrás do pulgão. Mas não acha, essa maldita nem a pau, e olha que eu usei aquela bomba. Não, então, mas o problema não tá na formiga, é o pulgão, aí a formiga vem por causa do pulgão, então você tem que matar o pulgão. Ah, a formiga não... Não, então, o que tá aqui é o pulgão, ela vem só como se fosse cultivar ele. Mas quem come isso aqui, o pulgão é a formiga. Não, isso aí já é... A folha, no caso, sério, mas a folha tá com o caminho, o cara tá deslagarto. Então, mas sabe o que acontece? Quando a pessoa deixa uma planta largada que nem essa, vem de tudo com o tempo. Cada época vem alguma coisa de ruim. Porque normalmente vem um pulgão e enrola a folha. E aí a formiga fica ali só cultivando. Tem que ajudar a planta, não deixar assim. É bom, ajuda, né? Eu passo a refeição. Não, eu tenho, eu tenho. Não, eu tenho. Tem, eu já tenho aí. Prontinho. Uma vez por semana, no começo, é quase cada 15 dias. É, estrangulou. Tá estrangulando aqui. Então, é bom mostrar, olha que interessante. É, o fio tem que soltar. Olha o fio de nylon. Como começa a estrangular e todo mês em mês tem que olhar, olha. Vai em cima também. Não, eu amarei e não cortei. Esqueceu. Não, então, isso, contei. Não é mal. Estrangula, tem que ficar sempre... Olha, vou tirar o que, olha. Eu tenho amarrado com linha de pescado. Não dá. Tira por baixo. Pelo seu, mano. Caramba. Isso aí é pra catar tubalhão. Ali é... É que pegou o nozinho. Sai. Vai, mal, vou cortar. Não, não faz mal. Eu corto com estilete. Mas é isso aqui, olha. Olha a outra. Deixa eu pegar isso. É isso aqui, olha. Não pode deixar isso aí. Olha, esse nylon que ficou amarrado aqui, olha. Olha como ele vai dissipando a planta. Estrangula a ceiva, né? Então, seis em seis meses tem que olhar e vai tirando os amarrilhos, porque ele estrangula. E quebra o pé. Pode que quebra. Acontece. Comigo já aconteceu muitas vezes. Olha aqui, olha. Repara. Isso aqui. Tem três, quatro coisas aqui extremamente graves e erradas. O que que é? Sei lá. Não, olha. Não, você sabe. Não, não. Olha, você já sabe. Aí, Pedro já mata a xarada. Tá foda. Aí. Dois tocos. Aí, ó. Ele já entendeu. Aí. Aliás, ó. Já tá quase solto. Já tá solto. Ó, já soltou. E aqui, ó. Calda bordalesa. Olha só. Ó como entra a podridão. Igual aquela goiabeira de agora. Ó, esse aqui interno. Olha, repara. Ele tá bonito, não tá? É. Você fala, pô, Sérgio, eu não queria cortar ele, embora ele tão perto. Simples, meu amigo. Faça o seguinte. Puxa pra fora. Puxa pra fora. Engancha ele aqui, ó. Ele sozinho se segura. Aqui. O que tá de errado? Não, meu amigo. Você tem que ajudar a planta. Olha. Tem que ajudar toda a planta a ter o mesmo raciocínio. Tem que ajudar. Ficou razoável, ó. Não parece a mesma planta, ó. Aquele tumulto aqui saiu porque nós puxamos ela pra cá. Pronto, não precisou cortar. E dá mais vida no meio, né? Tem mais uma coisa errada aí. O que que é, Pedro? Aquele toco. Qual toco? Esse. Esse é um veneno deixar toco. Um veneno, a mania. Errado. Tem, ó, outro podre ali, ó. Não pode cortar, deixar toco. Gente, é errente a planta. Isso acaba com uma árvore. Por isso que tanta árvore por aí apodrece. Não, pode laçando. Só pra melhorar o espaço, pra que o serrote corra melhor. Ó, tá seco, 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 seco. Ele nem me espalha o apodredão. Caol da bordalesa. Se vamos fizer o mínimo, não vai, meu amigo. Não adianta plantar. Isso aqui é bom tirar? Não, ele é dele mesmo. Mas ele sai, se raspa assim, ó, depois com o serrote, ó. O grosso sai, ó. Depois pulveriza. Porque aqui embaixo também tem inseto. Ó, só uma raspadinha. Como se fosse um pé de uva. Tá falando pra pulverizar. Não, complicado. Não é, tá precisando de trato. Precisa de trato. Ela sozinha não vai. E olha, acumular isso no pé, é o maior erro que você tá fazendo. Olha aqui, ó. Terra é longe. Olha aqui. Terra é longe do tronco. Isso aqui dá podridão. A planta entra em regressão. Aí precisa limpar. Tudo bem, ó. Bom dia. Isso aqui, ó. A planta entra em regressão. Eu aqui. As raízes. As raízes subindo. Quem mandou raiz em cima da terra? Quem falou? Porque se acumulou terra, você acaba com o pé. Olha aí. Então eu tô mostrando. É que a gente mostra, viu? A gente não vai no lugar pra blá blá blá. E aí é bom fazer a... Olha aqui. Tá fazendo o que com isso aqui? Tá mostrando que tá errado. Raiz não nasce em cima do sol. Porque quando você cortar a grama... Porque a raiz vem pra cima. Pode chegar a terra ali. Isso tá formigueiro cupido. A romã ali, ó. Tem uma montanha de terra no pé. Não é assim. Não funciona. Aonde você vai no Brasil? É a mesma conversa. Olha aqui. Isso não existe. E a raiz vai subindo, né? Não, aí. Tá nascendo raiz aqui, ó. A raiz vai subindo. Olha aí. Caís falsa. Olha aí. É a mesma coisa. Raiz falsa. Aqui você vê que a raiz vem vindo. Olha aí. Então a muda não vai crescer nunca. Olha, raiz falsa aqui, ó. Isso tá errado. E a raiz, mano. E aquilo ali também, Sérgio. Aquele limãozinho, aquela. Igual, tá cheio de terra em volta aqui. Com aranja americana. Tudo bem, pode ser o que você quiser. Mas tá com terra em volta, não sai isso. Não coberiza. Tá tudo errado. Não tem churume. Se chegou terra no tronco dela, você tá acabando com a planta. Você devia ser o destruidor do Amazonas. Nada, nada. É proibido. Proibido. Eu ponho com uma morte. Não é com a morte. Eu falei isso. Não. Você pode deixar grama desde que você deixe assim, ó. Um bom lugar em volta sem grama. Uma coroa. Porque eu discuti muito com ele. Quando ele plantou... Se tem grama direto... Eu falei pra ele, tomba tudo e planta laranja. Depois da laranja formada, aí pode plantar grama. Não perto do pé. Porque a raiz da grama não entra a chuva. Ele não quis tirar a grama. Ele fez assim... Então as plantas lá não devem crescer. Não foi. Aí tá vendo? Eu não fui lá ver. A manga foi. Marcelo, o Sérgio tá falando. Você tem que manter a coroa em volta. É bem lá. A grama segura. Porque a grama chupa tudo. A chuva. A grama chupa tudo. A grama regride. Olha lá. Sabe o que é isso? O teu problema é... Tá aberta, tá mais ou menos boa. Mas aqui... Pode cortar. Pode. Tá interno, pode. Mas o teu problema é o acúmulo da terra nos troncos. E jogar churume longe. Coisa que você nunca fez. O teu problema é o acúmulo da terra nos troncos. Tá...